Fala pescador! Sejam bem-vindos ao canal Brasil Pesca Esportiva e hoje eu tô com uma novidade na loja Alien Brasil pra vocês que eu vou mostrar nesse vídeo. Giguezinhos da Power Baits, os Power Gigs, uma novidade que vem pro mercado da pesca, um projeto meu com o Thiago, aí a gente conversou bastante, ano passado eu tive uma pescaria na Amazônia que a água já tava meio barrenta e o que salvou a pescaria foram as iscas da Jumalures de Meia Água e os Gigs que eu levei. Com base nessa pescaria a gente começou a conversar, pensou em desenvolver um projeto juntos e nasceram os Power Gigs. Confere aí pescador, caso você precise de gig de pena de qualidade com anzol forte pra Amazônia, entra nesse site aqui, na loja Alien Brasil você encontra com preço justo e alta qualidade como todos os produtos. Confere aí! Tamo junto! Valeu! Fala pescador! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Brasil Pesca Esportiva e hoje eu vou mostrar pra vocês esses carinhas aqui de primeira mão, que são os Power Gigs, um novo produto que nós estamos colocando na loja Alien Brasil, tá? Com uma qualidade superior ao que a gente encontra no mercado e um preço justo. Pra começar um pouquinho apresentando pra vocês sobre esses carinhas aqui, cara, ano passado eu tive uma pescaria fantástica lá em Santa Isabel, na primeira semana de outubro, em que a água estava muito limpa, deu pra fazer aquela pescaria padrão de Tucunaraes Assus, mas na segunda pescaria que eu fui direto, que foi lá no Rio Juma, na pousada Toca do Açú, infelizmente por conta do tempo, né, a gente sabe que o ninho tá em ação, a água acabou sujando um pouco depois da quarta-feira. E aí quando a água sujou, cara, o peixe parou de comer na superfície, a gente começou uma pescaria focada na meia-água, com as iscas da Juma Lures, e eu estava com alguns jigs lá, até jigs do Rubinho, que ele deu pra gente, pra salvar a nossa pescaria lá, e graças a Deus a gente conseguiu pegar muito peixe, eu e a Raquel, com os jigs. Quando nós voltamos, nós começamos a pensar e até comecei a conversar com alguns amigos e conversei com o Tiago. O Tiago faz algumas iscas de fly pra ele mesmo, e já fazia alguns jigs também, em alguns projetos dele. E eu falei, olha Tiago, cara, existe um nicho bem legal de jigs, eu acho que os jigs estão muito em uso, mas a gente podia ser mais específico. Então em muitas conversas que nós tivemos, nós decidimos começar esse projeto dentro da loja Alien Brasil, com as cores que eu mais peguei na Amazônia. Cara, vamos fazer um lote aí, pequeno, tá? Com as cores que eu mais peguei na Amazônia, e vamos ver se entra esse jigs no mercado, se a gente consegue comercializar. Conseguindo comercializar, a gente começa a fazer outras cores também, tá? Pra trabalhar. Bom, cores que eu mais tive resultado no ano passado, vermelho com branco, e esses detalhezinhos aqui, brilhantinhos, tá? E verde com amarelo, com os detalhezinhos brilhantes. Uma coisa que eu conversei com ele é, tô com o Nareasu, cara, um jigs um pouquinho mais volumoso, um pouquinho mais de pena, tá? E ao mesmo tempo a gente trabalha com 16 gramas e 18 gramas, que são as gramas que nós mais usamos lá. Não fica um jig leve pra você poder arremessar longe, e ao mesmo tempo dá uma filtrada. Quanto maior aí o jig e mais penuchias, digamos assim, maior os tucunarets que batem nele. Se a gente usar o jig muito piquititico, o cara vai bater de tudo, principalmente piranha também, tá bom, pessoal? Então saiu daí esse projeto, a gente começou a analisar também os anzóis, tá? Ver se dá pra mostrar pra vocês aqui. Cara, lá tem que ser um anzol porreta, não tem jeito, não dá pra arriscar, né? Não tem como arriscar. Os anzóis que o Tiagão colocou aqui são muito fortes, muito resistentes, tá bom? Isso daqui não abre, cara, por nada. Olha, é quase da largura aqui da minha aliança, tá? Pra vocês terem noção. E nós começamos a trabalhar aí com esse jig aqui, que é de 16 gramas. Com a cabecinha vermelha, eles têm 16 gramas, tá bom? Vermelho com branco e verde com amarelo, tá? E os de 18 gramas, vermelho com branco também e verde com amarelo. Agora o que muda também, além da gramatura, os de 18 gramas que a gente trabalha, eles têm quase 15 centímetros de comprimento nas plumas. Então acaba sendo um jig um pouco maior até de comprimento. Eu gostei muito de pescar com jig maior lá. Realmente deu uma filtrada legal e eu consegui pegar um monstro lá na Toca do Açú nesse formato aqui. E os 16 gramas, eles chegam a 12 centímetros, que é um tamanho muito bom. Já é um tamanho padrão, que o pessoal usa muito na Amazônia. Esse daqui a gente abusou bastante, tá? Pelos resultados que nós tivemos lá. E agora eu tenho, agora em setembro, uma viagem. A gente vai testar em campo e postar muita foto pra vocês. Cara, isso aqui vai virar muito. Pessoal que pesca biju pirata também, dourado com jig, dá uma olhada no anzol que a gente colocou. Também é válido, tá? Dá pra brincar forte. Ó, isso aqui não veio pra brincar não. Então pessoal, é isso. Jig de alta qualidade, tá? Com um excelente custo-benefício. Nós estamos vendendo na loja Alien Brasil a R$35 cada jig. É praticamente o preço de custo. O lucro é irrisório. A intenção é mais trazer um produto de qualidade com um ótimo custo-benefício pra vocês. Hoje eu tenho pouquíssimos estoques. Eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó. A quantidade de estoque que eu tenho, a gente pediu... Pediu pro Thiago 20 de cada, tá? 20 de cada modelo. Mas aí os nossos clientes do nosso grupo aí de pesca de Santa Isabel já compraram praticamente 10 de cada. Então nós temos aí um estoque limitado nesses jigs. Aí vendendo esses daqui, eu vou pedir uma reposição pro Thiago e também a gente vai começar a colocar outras cores também. Se vocês quiserem aí outras cores também, deixem aí nos comentários algumas ideias de cores que vocês usam e que vocês têm mais resultado, né? Eu fiz esses daqui como foco porque foram os que eu tive mais resultado nas minhas viagens do ano passado. Então eu tenho certeza que vocês usaram outras cores também e tem outros exemplos pra gente. Pescador, é isso. Tamo junto. Power Gigs, a nova marca de gigs aí do mercado. Se você quiser comprar o seu, entra nesse site aqui lá na loja Arim Brasil. A gente tem as duas cores disponíveis, os dois tamanhos e as duas gramaturas. Tamo junto de mais da conta. Um enorme abraço e boas fisgadas. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri